A Copa Petrobet conta com a participação de grandes times e por conta disso possui grandes jogos. E no último fim de semana não foi diferente. Na sexta-feira, o forte time do Megabets venceu sem noção pelo placar de 7x4. Deuca, de volta à quadra aqui em Jaicó, a esquadra que você inclusive já foi campeão. Dessa vez fez um golaço, dois golaços, ele corrigindo aqui. Como é que tu avalia a vitória de hoje do Megabets que agora se consolida como forte candidato ao título da Copa Petrobet? Desde já, parabenizar vocês aí que fazem esse espetáculo de organização. É sempre muito bom retornar aqui, onde eu já fui duas vezes campeão, participei da primeira edição, da terceira. E agora a gente vê que cada ano tem uma evolução na competição, mais jogadores, mais investimento. Isso é muito importante para o esporte aqui do município, da região. E a gente fica feliz como atleta, jogar a competição dessa importância. E feliz ainda mais de poder vencer, fazer gols, não sentir a lesão que eu já venho tratando há 30 dias, graças a Deus. E parabenizar a todos. No segundo jogo da sexta-feira, Jacobina venceu o Marrecos pelo placar de 8x1. Elias, vitória com goleada e com gol teu. Qual a importância dessa vitória para o time de vocês na sequência do campeonato? Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? A gente sabia que hoje era um jogo muito difícil. O time do Marrecos ganhou aqui bem qualificado. Mas a gente trabalhou duro durante a semana para corrigir os erros do jogo passado, que mais uma vez a gente acabou errando em erros bobos. Fico feliz de mais uma vez estar ajudando minha equipe com gol. E agora é classificação garantida, focar no próximo jogo. E se Deus quiser, entrar mais só cada ano na próxima fase. No sábado, JNT e Aston Villa proporcionaram um super jogo. No primeiro tempo, o JNT chegou a vencer por 5x0. Porém, no segundo tempo, o Aston Villa foi atrás do resultado e empatou o jogo, terminando pelo placar de 5x5. Jonas, grande atuação tua hoje, mas a impressão que dá é que deixou uma vitória escapar para os abris 5x0. O que tu tem a dizer sobre o grande jogo de hoje entre Aston Villa e JNT? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Infelizmente, nosso time pecou muito no segundo tempo. No primeiro tempo, fizemos uma bela partida. No segundo tempo, a gente pecou muito. E é isso aí. Treinar, no próximo jogo, a gente reverter esse resultado. Osmar, a vitória não veio, mas após começar perdendo por 5x0 e ir atrás do empate, podemos considerar um excelente resultado para o time de vocês? Sim, irmão. A gente não considera um excelente resultado porque a gente treina todo dia na semana, se dedica, sai de casa, vai trabalhar para chegar aqui e ganhar o jogo. A gente fez uma exibição abaixo do normal, não é a gente. Mas, assim, graças a Deus, a gente teve a cabeça no lugar e correu atrás do placar. E o empate saiu, posso dizer, de bom tamanho, por conta que a gente estava com o placar muito adverso no começo da partida. E na tua opinião, o que foi que pesou para, nesse primeiro tempo, sair perdendo por 5x0? Assim, eu acho que, às vezes, a gente entra um pouco desligado nas partidas. Não é a primeira vez que a gente sai atrás do placar, mas foi o que eu falei para os meninos agora na roda ali. A gente tem cabeça fria para ir buscar o placar. E, mais uma vez, dois. A gente não conseguiu sair com a vitória, mas a gente conseguiu evitar a derrota. A rodada de sábado também foi marcada por outro WO, já que o time de Afrânio não compareceu para o jogo contra o São Gonçalo. Se inscreva no canal do YouTube da TV Galo, siga-nos no Instagram e acompanhe as transmissões ao vivo da Copa Petrobet Regional de Futsal.